Música Pessoal, paz em Deus, tudo tranquilo com vocês? Vamos continuar o nosso projeto e vamos falar sobre o hino 439 O hino de jovens 439 Que é o hino Somos Jovens Olha só, Somos Jovens Então, daí os monges já sabem A alegria que vai ser esse hino, certo? Então esse hino é um C Que é a mesma coisa de um quartenário Ok? Ele é um quartenário simples também Dois bemóis E muito fácil de tocar Certo? Esse hino é muito tranquilo Nós só temos que tomar atenção com as semicocheias Como eu sempre falo Né? Ó Ó Certo? Daquela leve paradinha bem sutil Para explicar essa semicocheia Ok? E não tem o que falar desse hino com relação à arcada Sempre tudo tranquilo Cuidado só Nas notas que estão subindo Que essas cocheias pontuadas Não precisa pegar aqui da ponta Senão vocês vão fazer uma nota muito grande Não precisa de tudo isso Um pouquinho acima do meio Já resolve o seu problema Ó Certo? Já resolve o problema Já fica bem tranquilo aí de tocar Certo? No final do hino Cuidado no final do hino Aqui Onde tem um ré lá Ó Tem irmãos que fazem isso Ó Desce Aí depois não tem arco para fazer A última nota Que é aquela mínima pontuada Então economizem arco aí Nessas duas notas anteriores aí A cocheia pontuada e a semicocheia Para nós termos arco para descer a última nota Certo? De novo Ó Fica tranquilo Tá bom? É só isso Que o hino Traz para a gente Vamos tocar aqui na mínima Já coloquei aqui ó Dois Três Meia Meia Olha como tá facinho Vamos lá Primeiro na mínima Dois Três Quatro Um Dois E três Dois 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 Amém. Certo? Bem tranquilo. Sem nenhum problema. É. Agora eu vou tocar ele na máxima. É uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos. Quando os irmãos tocam na velocidade mínima, bem mais lento, se quiser tocar até mais lento ainda, não tem problema. A velocidade, a lenta, é vocês que dizem qual velocidade fica melhor para vocês tocarem. Sempre utilizando o metrônomo. O que vai acontecer? Vocês vão ter condições de ouvir o metrônomo e sentir se está tocando afinado bem devagar, dar tempo de ver a nota direitinho, corrigir a postura, ver a arcada bem certinho. Quando acertou tudo isso, afinação, tudo beleza, aí sim a gente avança e vai para a velocidade mais, uma velocidade maior aí que é a nossa máxima do hino. Tá bom? Aí vocês podem também ir aumentando gradativamente a velocidade para poder até chegar até chegar na máxima, que aí é o ideal do hino. Tudo bem? Agora a gente vai tocar na máxima. 92. um, dois, três, quatro, um, e dois, e três. Ré, bi, fá, 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 si, ré, bi, fá, sol, fá, si, si, lá, do, sol, lá. 1, 2, 3, Ré, Mi, Fá, certo? Não pode descansar, vamos lá 1, 2, 3 Viu o que é? Essa é a velocidade do hindo Que se toca na reunião de jovens, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos E continuem compartilhando Continuem assistindo os vídeos Que eu fico muito feliz E dá mais força Pra gente continuar o projeto até o final Tá bom? Deus abençoe, queridos